Eu sou Fernanda Cháquia Machado, tenho 27 anos, sou formada em design gráfico e da minha pessoa eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa sensível, delicada, mesmo eu tendo uma personalidade forte. Antes de eu escolher o design gráfico, eu estava em dúvida, só que eu queria algo para pegar e que eu pudesse dar continuação para as minhas histórias, daí eu estava em dúvida, ou cinema, ou algo relacionado com livros. A gente passou assim, teve um pouco de trabalho com o segundo grau e tal, a gente, bom, agora vamos viver, vamos fazer coisas mais técnicas, vamos fazer coisas de não tantas obrigações, né, para não viver com tantas, correndo tanto atrás da máquina, digamos assim. E aí, a Fernanda topou, então ela não iria fazer vestibular, íamos atrás de um curso técnico e algo que ela realmente gostasse e quisesse fazer e pensando também no trabalho. E um determinado dia, a Fernanda disse, mas eu quero fazer vestibular, eu quero ir para a faculdade. E aí, assim, para nós foi um pouco assustadora, eu digo, bom, e agora, será que vão vir frustrações? Eu acho que quando eu ingressei na faculdade, eu acho que a gente começa a ingressar num novo mundo, porque até o ensino médio, vamos dizer que todo mundo acaba sendo meio que, eu acho que todo mundo acaba sendo meio que uma criança. E depois, quando a gente vai para uma faculdade, é um mundo novo, um mundo que a gente pode caminhar melhor com as nossas próprias pernas. Ela estava indo para um ambiente sozinha, não era em Porto Alegre, a faculdade era toda à noite, e enorme. Então eram grandes empecilhos na nossa cabeça. E veio tudo junto, e a Fernanda, nós nunca fomos com ela, só no primeiro dia para ensinar onde era, o resto ela se virou, ela sempre foi sozinha. O que mais me chama a atenção é assim, a gente esteve esperando, qual vai ser o momento de falar com as pessoas, com os professores, com o coordenador, com o orientador. E esse momento nunca chegou. Uma das coisas que eu achei meio difícil foi com alguns professores, que eles achavam que eu não era capaz, e que eu não tinha condições. Mas aos poucos eu fui, eu fui indo devagarinho com eles, eu lembro de um que eu peguei e falei que ele estava indo muito rápido no quadro, daí eu peguei e falei um pouquinho mais devagar, que eu sentia que eles não estavam acreditando em mim, e no meu potencial. Mas aos poucos eu fui mostrando tudo o que eu era capaz, e no final do semestre eu acabava me surpreendendo, porque como esses professores, foi as amizades que mais ficaram fortes. A dificuldade que ela tinha, ela foi resolvendo, de que forma? Ela gravou aula, ela bateu foto, ela pegava caderno de colega emprestado, ela foi super criativa para conseguir acompanhar as tarefas da aula, tudo aquilo que ela não conseguia copiar do quadro, ela fotografava, ela gravava. Ela se virou sozinha o tempo todo. Ela tinha as dificuldades, algumas coisas, até de relacionamento, em que ela vinha muito braba, e aí tu quer que eu fale... Eu já falei com fulano, eu já resolvi isso. E isso foi fantástico. É ver a Fernanda, assim, adulta, dando conta de algo que a gente imaginou que ia ser muito difícil, e quando a gente ensaiava para tentar ajudá-la, ela já tinha resolvido a situação. E desde o começo da faculdade, eu pegava e dizia, o meu projeto de conclusão vai ser um livro. Às vezes, os professores e o coordenador do curso pegavam e falavam que eu podia fazer outras coisas. Daí eu pegava e falava, não, não quero outra coisa, eu quero um livro. Daí esse daqui é o livro. Ele tem essas abas aqui, vai sair no plano inclinado. E ele trabalha com três tipos de deficiência. A deficiência visual, que tem baixa visão. A deficiência intelectual, que o foco é para leve e para moderada. E para deficiência física, que são as pessoas que têm um tipo de risco na nuca e nas mãos. Muitas pessoas buscam uma... Tentam achar um namorado o mais perfeito possível. E que ficam namorando e namorando um namorado atrás do outro e acabam nunca achando um namorado ideal para elas. Mas a gente nunca vai achar um namorado ideal. Simplesmente somos pessoas reais. E por a gente ser real, ninguém é perfeito. Eu posso dizer que Deus está sempre suspirando ao meu favor e acabou me trazendo o namorado dos meus sonhos. É muito importante para mim, é a responsabilidade, é a pessoa amada, pessoa querida. A gente tem, pode ter aliança de compromisso, ter responsabilidade. O que importa é o amor de verdade que a gente sente para o outro. Não é nós mesmos que trazemos a nossa felicidade, é o outro que nos traz a felicidade. Então, essa troca de felicidade e de bem é o que acaba deixando uma relação muito forte. Já está com namorado, já está trabalhando, olha, já tem tudo para ser independente, né? Então, isso aí, daqui para frente é cada vez mais independência que ela vai ter. Então, assim, não tenho preocupação sobre o futuro da Fernanda. Não me preocupo mesmo. Muitos pais, talvez, acreditam, mas assim, ó, mandar para esse mundo que na cabeça é um mundo tão assim, eles vão sofrer muito. Mas eu acho que a vida e as conquistas, elas são sofridas. E aí tem o sabor de tudo isso. É porque aquilo é sofrido, é conquistado, tem um trabalho. Então, esse sofrer não é um sofrer triste. É um sofrer de batalha. E eu acho que viver é batalhar. Viver, o sofrer faz parte disso. E não é um sofrimento. É um sofrimento que tu vai, que tu acaba conquistando muitas coisas e conquistando o teu lugar. Acreditem nos seus sonhos. Creiam que eles vão ser realizados. Mesmo o caminho não sendo fácil, persistem e nunca desistem dos sonhos de vocês. E não é um sofrimento que tu vai, 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 que tu